Obrigado, senhoras e senhores vereadores, o presidente Vanderlei, a comunidade que participa desta sessão hoje aqui, aqueles que nos assistem. Inicialmente, agradecer àqueles que puderam prestigiar a audiência pública na noite de ontem, que tratava das ações de transparência da Prefeitura Municipal de Blumenau. Agradecer, assim, realmente de coração as entidades que tiveram aqui presente, já que engrandeceram o debate e realmente entidades como a FURB, representada pela coordenadora do curso de jornalismo, pelo Observatório Social, representado pelo coordenador Carlos Roberto Pachuzetsky, senhor Tiago Souza Buquerque, representando a OAB, a Comissão de Moralidade Pública, e também o Maurílio de Carvalho, que representou a Associação de Imprensa do Médio Vale do Itajaí. Com certeza, deu para colocar nessa audiência pública, para a comunidade, para o cidadão que mora no nosso município, para o cidadão blumenauense, enfim, para aquele que gostaria de ter acesso aos investimentos, aos gastos do poder público municipal, com certeza ficou bem claro de como poderia estar utilizando o portal transparência do nosso município, tendo em vista que muitas vezes este é um assunto de debate desta casa, e por muitas vezes os cidadãos do nosso município nos interpelam, querendo saber sobre alguma maneira do investimento, de que maneira que é feito, como não é feito, e essas ferramentas ontem aqui ficaram bem claras, e aquele que não teve oportunidade de participar, de assistir, vai estar aí no site da Câmara Municipal de Blumenau, à disposição de todo aquele que tiver o interesse em estar se atualizando. Também com fotos da assessoria aí do seu Ari, gostaria, gostaria, Ari, de estar falando das visitas que fiz na manhã, nesta manhã, assim como também, assim como também, não tem fotos aí, Ari, tem fotos, Então, vou pular um pouco o assunto aqui, falar sobre a visita que recebemos esta manhã da BAM, que realmente precisa do empenho de cada vereador, precisa do empenho do Poder Executivo, para que realmente consiga dar continuidade aos trabalhos que tão bem vem realizando no nosso município, do Clube Metropolitano, e também do Instituto Histórico de Blumenau, que teve uma participação bem efetiva na comissão que essa Câmara tinha instalado, e que busca manter viva a arquitetura do nosso município, e esse Instituto trouxe a nós, nos procurou, procurou a Câmara de Vereadores, com sugestões para a manutenção do Casarão Azul, aqui do início da Rua 15. Com certeza é um dos patrimônios históricos que menos buscou a sua manutenção, um patrimônio histórico que realmente está muito abandonado, e que realmente precisa de um grande investimento, para que o início do nosso centro histórico realmente tenha uma visão diferenciada de todos. com fotos do vereador Ari, que traz o início do Magia de Natal, a chegada do Papai Noel através do Rio Itajaí Assu, que com certeza mais um grande evento Blumenau produz para os blumenauenses, ou para todos aqueles que venham a nos visitar, já que a Vila de Natal, a Vila Germânica, foi transformada na Vila de Natal, e com certeza muito bem vai estar recebendo todos aqueles que preservam, que buscam conhecer a grande tradição do Natal, a tradição do Papai Noel. Outras, mais algumas fotos logo à frente também, sobre visitas que eu fiz, que eu vou buscar agora, até o final do ano, o reconhecimento aos consegues do nosso município. Consegues, que há 12 anos trabalham em favor da segurança do nosso município. Inicialmente, o primeiro consegues foi o Centro-Leste, se reunia aqui no Shopping Noi Market, e através dele criaram-se outros seis consegues, hoje o Blumenau é formado por sete consegues, que buscam melhores seguranças para o nosso município. E através dos sete consegues também criou-se a Associação Blumenauense dos Conselhos de Segurança, que, em contrapartida, buscou o Fórum Municipal de Segurança Pública, onde esse fórum debate com 35 entidades. Uma das entidades participantes do fórum é a Câmara Municipal, no qual eu represento a Câmara nesse debate da segurança pública do nosso município, e que tem, pelo seu segundo ano, constituída a Carta de Blumenau, e oferecido várias sugestões ao Poder Público Municipal para a melhoria da segurança pública do nosso município. Entre as várias ações que os consegues realizam, é o Maio Amarelo, que trata da segurança do trânsito, enfim, e cada semana vou estar pautando aqui algum projeto que os vários consegues do nosso município têm oferecido ao nosso município. Assim também, no início da semana, participei de reunião na Secretaria de Saúde, onde a Associação São Bernardo busca e reivindica um novo ESF na sua região. Aí estão as fotos também, onde a Secretaria de Saúde recebe a comunidade da Itopava Norte e debate esse assunto, e a comunidade da Itopava Norte oferece uma nova casa, um novo ambiente, para ser instalado um novo ESF naquela região, onde que é atendida pelo ESF Orlando Margarida, mas o Orlando Margarida já está em uma situação precária, não oferece mais muitas boas condições aos funcionários e àqueles que ali precisam frequentar, aos usuários da saúde pública do nosso município. Presidente, o senhor me concede mais um minutinho? Um minuto e meio, a vossa excelência. Também não podia deixar de registrar, dia 18 de novembro, dia do conselheiro tutelar, conselheiro tutelar, que defende os direitos e valoriza a vida das crianças e dos adolescentes do nosso município. No cumprimento das suas atribuições legais, trabalha diretamente com pessoas, na maioria das vezes, em situações de crises e dificuldades, nas histórias de vidas complexas, confusas e diversificadas. Parabéns ao todo conselheiro tutelar, que realmente apresenta um grande trabalho ao nosso município. Convidar a todos ainda, para prestigiar o evento que o CIS de Negro e a Fundação Cultural promove, que é a Semana da Consciência Negra, com o tema Combatendo o Racismo e Promovendo a Igualdade Racial, que a comunidade de Blumenauense realmente prestigiu, aí venham a prestigiar junto à Fundação Municipal. E ainda destacar, mais uma vez, o trabalho de Luiz Cé. Luiz Cé, que, se a TVL puder focar aqui, é criador do Vovô Chopin, homenageado nessa casa, agora também é novo parceiro do Instituto Fauna e Flora Bianchini, parque ecológico, 105 mil metros de extensão, que está sendo constituído nas Itopavas pelo Grupo Bianchini. Luiz Cé vai ilustrar, através de cartilhas educativas, que serão entregues às crianças que visitaram o local. Parabéns ao Bianchini, que reconhece o trabalho do Vovô Chopin, do Luiz Cé, aqui no nosso município. E aí, esse é do Arida. Obrigado. E aí, esse é do Arida.